Lima recebe líderes de 21 países para a cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico, que vai ter a presença do presidente americano Barack Obama. E as ruas da capital peruana aproveitaram o momento para protestar não somente contra a PEC, mas também contra o Acordo de Associação Transpacífico, o TPP. Como bem sabem, Obama é o principal impulsor do tratado. Obama é o grande promotor desse tratado. Ele impulsionou o TPP. Agora a gente sabe que o acordo enfraqueceu, mas o governo peruano segue tentando promovê-lo. A manifestação em Lima também lembrou a necessidade de inclusão. Somos contra a cúpula da PEC porque há mais de 20 países no encontro, muitos neoliberais e nenhum representante do povo. As autoridades peruanas não se prepararam apenas para conter protestos. Mais cedo, a polícia antiterrorista aumentou o nível de alerta na previsão de atentados de grupos internacionais por conta da cúpula em Lima.